Olá meus amigos, estou aqui pra dizer pra vocês que tem música nova aí. Banda Presença está lançando mais uma música agora. Amigo Porteiro, ela já está pronta há alguns meses aí, mas a gente como trabalhou, a gente fez o clipe da nossa música Namoro Virtual, que graças a Deus está tocando em vários lugares, várias regiões aí, pra abrir o pessoal, relembrar a Banda Presença aí. A Namoro Virtual abriu várias portas aí, o pessoal já está até cantando ela nos bailes, isso é show de bola. Então, dando sequência a esse projeto, a gente tem a música Amigo Porteiro, também é uma composição minha aí, que a gente está lançando agora. Que era pra ter uma participação especial, mas infelizmente, troca, saiu de uma banda, foi pra outra, acabou que ficou meio complicada a agenda aí. A gente resolveu abortar a missão, como eu disse. Então a gente vai lançar ela sem participação, a gente vai lançar ela agora nos próximos dias aí, provavelmente até no máximo semana que vem aí. Amigo Porteiro, então já vai colocando aí na sua agenda aí, Amigo Porteiro, escreva aí, música legal, uma história bem bacana aí, tá bom? Espero que gostem e curtam e compartilhem as nossas músicas, tá bom? Aquele abraço! Amigo Porteiro, escreva aí, música legal, uma história bem bacana aí, tá bom? Amigo Porteiro, escreva aí, música legal, uma história bem bacana aí, tá bom? Amigo Porteiro, escreva aí, música legal, uma história bem bacana aí, tá bom?